Esse aqui é o Hyundai Sonata 2018, um carro muito popular no Brasil, que eu sei que é caro, é luxo né, o Brasil é luxo. Vamos ver aqui, Hyundai Sonata 2018, esse aqui tá com 50 mil milhas gente. Ó, Sonatão ele já vem com essa traseira mais moderna aqui ó, com o nome grande, olha aí, vamos ver por dentro. Olha só que carro mano, novinho, estofado novo, ó, vem com tela de multimídia já, olha os banquinhos. Vamos ver agora o preço, que eu sei que vocês estão... Salve galera, sejam muito bem vindos a este vídeo e a este canal, muito prazer, Geraldo Afonso aqui, trazendo aquele conteúdo de carro, diretamente da cidade de Orlando, Flórida. Olha só, estou eu aqui hoje, na loja da BMC Auro 6, essa aqui é a moto de um dos donos aqui né, essa Honda aqui, que eu acho que eu vou até pedir pra dar uma volta nela daqui a pouco. Olha o tamanzinho da placa aqui gente, uma curiosidade, aqui na Flórida não precisa usar capacete pra andar de moto, mas é obrigatório usar óculos, vocês acreditam? Por mais que seja um óculos de grau, um óculos de sol ou um óculos próprio, mas capacete não é obrigatório, coisas dos Estados Unidos. E hoje eu estou aqui pra mostrar carros pra vocês, olha só, a quantidade de carros que tem aqui na BMC, e a loja foi reformada, fez todo esse piso aqui, aumentou esse espaço, tem um dojão lá no fundo, olha, toda vez que eu olho um dojão eu já fico mexido, já fiz vídeo mostrando esses carros baratos pra recém-chegados, olha a quantidade de carro que tem aqui ó, imensidão, olha esse camber aqui esportivo, tem uma Lamborghini ali mano, que está sendo preparada, que futuramente eu vou fazer um vídeo dela, tem jet ski aqui ó, então a BMC aqui de Orlando é a loja que eu recomendo vocês adquirirem os seus próximos carros assim que chegar, somente com o passaporte você consegue adquirir o seu carro, tranquilamente, sem burocracia, e se chegar aqui e falar que é meu inscrito, você vai ter uma condição muito especial e um bônus, com certeza você vai ter essa vantagem. Olha só, o jet ski aqui também está à venda, os caras vendem tudo aqui mano, e tem gente que compra. E hoje eu quero mostrar pra vocês preços de carros, ó, vou mostrar dessa BMW pra cá, mostrar esse Sonata Corolla, vou mostrar esse camber aqui também, que é um camber mais esportivo, Mercedes, enfim, esses carros aqui ó, gostou? Fica até o final desse vídeo e se inscreva, se inscreva porque cada vez que vocês se inscrevem é mais motivo que eu tenho pra trazer vídeos, trazer conteúdo, sair lá da minha cidade, 3 horas de viagem, vim aqui em Orlando pra trazer vídeos de carros pra vocês, que eu sei que vocês gostam, e deixa um like que você vai mostrar pro YouTube que esse vídeo é relevante, e ele vai mandar pra mais pessoas. Então vamos lá, vamos chegar aqui nessa BMW 2015, pai, X-Drive, olha só essas rodas mano, cara, que esportividade, ó, BMW, é uma marca forte né, no mercado, aqui é muito acessível, vou mostrar aqui ó, essa aqui é uma BMW X4, X4, ó, ela é mais sedã, mais presença né, e geralmente todas as BMWs são completas né, olha aí gente, se imagine nos Estados Unidos, sonhe, pega essa bandeira, imprime, coloca no seu quarto aí na sua casa, que um dia você vai conseguir alcançar esse objetivo. Essa aqui tá com 34 mil milhas, tá? Zera, olha só, o volantão dela aqui, banco de couro, ó, o bancão de couro aqui, ó, o tamanho do espaço que ela tem mano, olha, olha o teto solar, teto solar, ó, eu curto demais carro com teto solar, mano, ó a tela de multimídia, o tamanho dela, ó, que luxo, olha isso gente, 2015, 32 mil e 900 dólares, ó, 34 mil milhas, onde você já viu uma BMW custar 32 mil? Só na América, um carro desse no Brasil, digita aqui pra mim, quantos que vale uma BMW dessa? 300 mil? 250? Nem sei. E esse Kia? É um Kia Sportage AWD, que é o quê? 4x4, essa aqui é uma versão bem especial, as rodas negras, todo negro, depois que eu tive o meu Fusion, eu comecei a gostar muito de carro preto, mano, eu acho muito esportivo, eu acho muito charmoso, né, um carro que eu falo presidencial, ó, Sportage da Kia, tá aí, ó, carro pra família, pra recém-chegado, vamos ver aqui a traseira dele, olha o espaço que tem esse carro, mano, olha isso, olha aqui por dentro, aqui, ó, olha isso, o espação que tem, vamos mostrar por dentro ali, carro cheirosinho, carro novinho, esse aqui tá com 92 mil milhas, 2017, ó, com garantia, por isso que é bom você comprar carro em lojas mesmo, porque você tem garantia, caso dê algum problema, você não vai ficar na mão, e esse aqui, ó, 17.900 esse carro, com apenas 92 mil milhas, muito acessível, tá barato, porque eu já trabalhei com um carro e eu sei que um carro desse aqui, geralmente, mais novo, dependendo do estado, é uns 22, 23 mil, e esse aqui tá 17. E esse? Esse aqui é o Hyundai Sonata 2018, um carro muito popular no Brasil, que eu sei que é caro, é luxo, né, o Brasil é luxo, vamos ver aqui, tem um Hyundai Sonata 2018, esse aqui tá com 50 mil milhas, gente, ó, Sonatão, ele já vem com essa traseira mais moderna aqui, o nome grande, olha aí, vamos ver por dentro, olha só que carro, mano, novinho, estofado novo, ó, vem com tela de multimídia já, olha os banquinhos, não é couro, mas é um estofado, bem novinho, ó, olha esse, aí, gente, o volante aqui, bem de couro, com os comandos tudo aqui, olha o tanto de, de opção que tem aqui nesse carro, olha isso, vamos ver agora o preço, que eu sei que vocês estão, e ele tem aquele sensor, de, que quando passa um carro do seu lado, ele avisa, pra você ultrapassar, né, 20 mil e 900 dólares, 2018, 50 mil milhas, um carro muito, pouco rodado, agora, esse Corolla, olha só, Toyota Corolla, carro guerreiro, carro pra recém-chegado, carro barato, um dos carros mais vendidos, aqui, nos Estados Unidos, principalmente pra quem chega, que a gente sabe que o Corolla também, semelhante do Sonata, é um carro de luxo, um carro mais potente, mas aqui nos Estados Unidos, ele é um carro muito popular, então vamos ver, como é que tá esse aqui, esse aqui, 2017, tá com 85 mil milhas, e o valor, tá excelente, ó, vamos abrir aqui, e mostrar pra vocês, o interior desse carro, ó, volantão novinho, já vem com a tela de multimídia, olha o estofado, gente, cara, tá novinho mesmo, e pensa no carro que tá cheiroso, um carro desse aqui, pra recém-chegado, é ótimo, excelente, olha lá, 85 mil milhas, aqui a gente mostra mesmo, só, freio e acelerador, vamos ver o preço dele, 16 mil e 900 dólares, 2017 com 85 mil milhas, garantia da loja, garantia da loja, por isso que eu falo, compre de uma loja, de um dealer, que você não vai ter dor de cabeça, e vai ficar bem amparado, caso dê algum problema, porque a gente sabe que é carro, né mano, carro pode ser que dê problema, e aqui nos Estados Unidos, é muito necessário, e é muito fácil de comprar, chegando aqui na loja, você só com o seu passaporte, você consegue adquirir um veículo, tranquilo, e já pega o carro, no mesmo dia, na mesma hora quase, essa aqui é uma Ford Edge, é um carro, bem sedã da Ford, uma versão Plus, olha isso, olha que carro completo, confesso que quando eu estava, olhando o Fusion, quase que eu comprei uma dessa, porque eu achei ela, muito completa, olha isso, vê se não é completo, mano, vê se não é um carro top, banco de couro, olha os bancões de couro dela, a traseira dela, olha esse teto, panorâmico, esse teto aqui, é o mais show dela, tamanho do teto, mano, enfim, um carro para família, 4x4, econômico, essa aqui, o preço dela está lá, eu vi, ela é 2015, por R$19.900, esse carro aqui, e aqui nós estamos aqui, em uma avenida bem, movimentada de Orlando, aqui à frente, a polícia, olha lá, olha lá, Orlando Policy Department, todas as operações, são realizadas aqui, na polícia, quem vai andar nessas ruas, aqui um dia, dê um salve aí, olha lá o carrinho, olha o carrinho, aquela placa azul, é carro de época, viu, e aí vocês vão conhecendo mais, sobre os Estados Unidos, através dos meus vídeos, essa aqui é um Honda, é, é um Honda CR-V, já vou até mostrar o preço, ó, 2015, R$18.900, tem 104 mil milhas, é um carro bem comum aqui, bem, bem comercializado, porque carro da Honda aqui, é muito bom, quase não dá defeito, e a galera gosta muito, olha esse, esse aqui está completasso, mano, olha os bancos de couro, começando pelos bancos de couro, ó, novinho mesmo, o estofado, tela de multimídia, a start stop aqui, só apertar no freio, e apertar aqui, que liga, o carro para você comprar, e tê-lo por muitos anos, isso aqui faz o mecânico passar fome, para vocês verem, e agora, e essa Mercedes, vamos falar da GLC 300, aqui na BMC, olha aí, tamanho das rodas dela, caraca, roda 18, olha isso, não, anterior dela, vocês vão pirar, vamos postar a frente dela aqui, olha o simbolão da Mercedes, ó, e Mercedes, show demais, ela é 2018, teto solar panorâmico, essa aqui, eu acho que eu vou até sentar nela, cara, o que eu acho massa na Mercedes, ela tem essas coisas aqui no banco, você mover e modificar cada coisa, olha lá, eu mexo aqui, ele desce, mexo aqui, vai para frente ou para trás, mexo aqui, vai para trás, então é muito, então é muito moderna, a Mercedes, está até com um plástico aqui, olha só esse interior, gente, todo madeirado, um banco, um caramelo, olha esse teto solar, é duplo, gente, conforto demais, uma Mercedes, vocês não acham não, ó, ficou aqui, subiu, você pode guardar as coisas, espaço aqui também, ah cara, Estados Unidos proporciona isso, poder de compra, que dia que você sonha com a Mercedes, que dia que um peão sonha em ter uma BMW, uma Mercedes, Mercedes, aqui, tem muita faxineira, que vem cá, comprar, esse tipo de carro, saiu uma faxineira aqui, que estava limpando aqui, ela estava com um carro top, um carro da Ford, tipo, tipo esse aqui, ó, eu acho que era igual esse, só que era preto, que dia que uma faxineira anda de carro de luxo aqui, aí no Brasil, não anda, mano, é muito difícil, outro Sportage, que é o mesmo, daquele preto lá, só que eu acho que esse aqui está mais completo, teto solar panorâmico, qual que é o ano dele? 2020, esse aqui, só que não tem o preço, mas vamos mostrar para vocês verem, como é que é, por dentro aqui, olha o teto, cara, todos os carros aqui, são assim, completos, completos, não é igual no Brasil não, 49 mil milhas, cara, no Brasil é o seguinte, ah, se você quiser vidro elétrico, tem que acrescentar um adicional, é um acessório, ah, se você quiser as rodinhas, é mais, um carro que vale 50 mil, se você pôr todos os acessórios dele, ele vai para 100, aqui não, o carro é vendido do jeito que ele é, e essa Grand Caravan, olha só essa Dodge, Grand Caravan, um carro para a família, você pode tanto ganhar dinheiro com ele, tanto levar sua família grande, que é de 7 lugares, para Uber, excelente para Uber, automático irmão, automático, abriu a porta aí, 3, 5, 6, 7, 7 lugares, olha isso, olha a frente dele, as marchas ali, como é que é, então aqui, te dá poder de compra, para você investir na sua empresa, olha o tanto de espaço que tem aqui, muita gente tem esses carros, e ganha dinheiro, e aqui você compra um carro, para ele trazer dinheiro, não para ele gastar dinheiro, essa aqui é 2019, está com 63 mil milhas, somente, 25 mil e 900, aqui na BMC, temos uma Porsche aqui, temos outra BMW, e uma Infinidade, que eu vou gravar vídeo, sobre esses carros aqui também, mas eu quero mostrar esse Kimber aqui, que ele é mais esportivo, o cara trocou a suspensão dele todinha, para fazer tipo competição de corrida, sabe, negócio de rebaixado, suspensão a ar, eu não sei se ele, é barulhento, mas vamos ver, olha por dentro dele, socado o carro, está à venda também, vou falar o preço para vocês, vamos ligar ele aqui, para ver se ele é, nossa mano, olha aqui, olha isso, dessa altura do chão, parece que eu estou sentado, nossa, parece que eu estou sentado no chão, 56 mil milhas, somente, olha lá, 56 mil milhas, somente, vou pegar a chave aqui, e vou ligar, olha isso, já ligou o visor aqui, da Toyota, continue, o que é isso irmão, 2018 carro, é show demais, pensa, socado andar aqui nas ruas, eu pensei que ele era mais barulhento, mas, mas não é não, mas vamos ver o preço dele, vou deixar a chave aqui, olha aí, olha aí galera, 2018, sedã, 56 mil milhas, 21 mil e 900, olha essas rodas, que top, socado parceiro, socado, que isso, show demais, olha o escapamento aqui, esportivo, e aí temos, esse Atlas, que eu nem vou mostrar, tanto, é 2020, 31 e 900, tem 34 mil milhas, mano, Volkswagen Atlas, olha que luxo, mano, que carro top, olha isso, ah, tem opção demais, tanto do carro pequeno, do carro sedã, ao carro mais luxuoso, esse Altima aqui também, que está top, está baratinho, 17 e 900, show de bola também, completinho, banco de couro, olha lá, olha aí, banco de couro, está doido, 17 mil e 900, e por último, esse Jeep, para quem gosta de carro maior, carro de aventura, está aí, 2018, 26 e 900, com 18 mil milhas, carro zero, mano, olha, olha aí gente, Estados Unidos, e a bandeira do Brasil, da nossa pátria, está aí, representando, olha só o interior desse carro, mano, você está doido, todo no cinza, mano, olha o teto solar, que luxo, desse carro, nossa, esse aqui está show, esse aqui está, excelente, cheiroso, 26 mil, carro desse aqui, você dá uma pequena entrada, e paga pequenas parcelas também, tem aqui, e agora, se liguem nos próximos vídeos, que eu vou fazer sobre esses carros, e vou mostrar esse Honda Civic esportivão aqui, olha lá, será que é top? Será que é romco o motor? Eu acho que esse carro é barulhento, Tem umas caminhonetes ali, que eu vou mostrar, então, se liga, se inscreva aqui nesse canal, porque todo dia tem vídeo, que vai te ajudar, que vai agregar no seu planejamento, na sua vida, e se for comprar um carro, vem aqui na BMC em Orlando, todos os dados, endereço, telefone, vai estar aqui embaixo do vídeo, na descrição, pode vir, que seguidores meus, tem moral, tem vantagem aqui, até a próxima, aquele abraço, tchau!